Cara, vai ter que ser o seu, filho do Kiel. Mas a galera fica pedindo também, a galera do ferro. Eu confesso que ferro também é legal. Mas acho que o ferro foi ontem, hein, Marquinhos? O ferro foi ontem. É, foi ontem, teve ferro ontem. Meu Deus, é o Kiel, guys! Salve, salve, chat. Filho do Kiel, me fala seu nome, idade e cidade. Salve, Kenz, eu tenho 19 anos, sou Felipe e sou de São Paulo. 19 anos, Felipe, São Paulo. Pera aí, o nick dele tá filho do Kiel, mas eu tô vendo gente falando que ele também é filho do Milon. Dá uma olhada pra câmera mais uma vez aí. Que isso, pô? Fala essa frase aqui, então. Hoje tá fácil, primo. Hoje tá fácil, primo. Tá, é o filho do Kiel mesmo, guys. Já dá fila, abre seu perfil pra gente, rapazinho. Põe a seta em cima das maestrias, vamos ver. E por que você jogava de chaco antes, hein? Explica-se. É que antigamente, eu comecei a jogar LOL tem um tempo. Aí eu assistia muito Rodil, sabe? Aí eu comecei a jogar de chaco. Mas lá pra 2020, o Kiel começou a aparecer, né? Aí eu comecei a jogar mais de Evelyn. Aí eu fui jogando de Evelyn, de Cain. Então você é Diamond de 4, tá jogando de Evelyn, Cain agora. E a galera falou que você não tem honra, mano. Por acaso você é meio tóxico na solo kill? Eu não tenho honra por causa do chaco, sabe? Que eu ficava mandando ha-ha-ha no al. Aí o povo ficava me reportando um pouco. Mas eu tenho chat, tenho tudo isso. Tem chat, beleza. E o que é isso na sua VIP list? Quem que tá naquele menor que 3? Aqui tem uma mulher, né? Um anjo virtual? Mas é web namoro ou é...? Ela tá na faculdade agora. Ah, tá. Mas é da cidade aí, né? Cara, e qual que foi o seu máximo de elo no LOL? Foi mestre 4PDL. Mestre 4PDL? Tá, então ele sobe... É aquele cara que sobe pro mestre e dropa, galera, tá ligado? Ah, eu pego o mestre e deixo lá. Baniro Evelyn Cain, Marquinhos. Guys, Baniro Evelyn Cain. O nome do cara é filho do Cain no Discord. Será que aqui ele volta pras raízes e faz o chaco? Fiddle e vira filho do Marquinhos. Ó, joga de Fiddle pra virar filho do Marquinhos, galera. Já mostra o Fiddle aí então, por enquanto. Mas a galera tá pedindo o chaco, bota fé, véi. Esse chaco tá criminoso. O boneco ou só o gameplay? Os dois. Fih, a gente tem até o Galf no chat, véi. O cara que é coach profissional. Ele também pediu pra você ir de chaco. Então vamos de chaco. Vamos de chaco. Representar aí então, véi. Cara, você vai ter que fazer um chaco então bem psicopata pra galera, véi. E vamos fazer o seguinte. Cada kill que você pegar, você vai dar uma risadinha meio macabra do Coringa. Pode ser? Vamos tentar. Você acha que você tem ela aí agora? Faz o teste. Xiii, não sei se eu vou ter não, hein. Mas ó, parece que foi muito massa pessoalmente essa sorrisada do Coringa. Só que o Discord cortou. A gente não ouviu nada. Mas pelas suas expressões que eu vi na webcamzinha ali, deve ter sido legal, galera. Vamos de chaco então. Pode pegar. Vamos. Vamos jogar com essa carniça aí. Olhando a composição aqui, véi. Seu time tá lindo. Só que aí os caras tem Nokia e Oriana. Será que eles vão saber fazer aquele escombino competitivo, véi? Ciência do CBLOL tá chegando. Vamos que vamos. Cara, e olha que bizarro. Você tá contra o Brucer e o Eza. Ah, nem fudendo. Chegando de Nokia e Oriana Bote, galera. Qual a chance aí? Rapaziada, então vamos lá. Estamos aqui com o Felipe dando esse coach pra ele no elo Diamond 4. Caso você queira participar dos coaches, entra no Discord.gg.marquim. E simplesmente ele tá contra o Brucer e o Eza. Vamos ver se a gente é capaz de levar essa vitória pra ele. Você sabe o tempo exato de ter que pôr as botes, né? Tempo exato é 50 segundos, Marquinhos. Beleza. Mete macho, então. Você já viu um P.F. estranho que os caras fazem o Chaco fazer a galinha sozinho? Peraí, 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 peraí. Ai, eu ia falar pra você guardar o blue dele, véi. Bixi, não vai dar tempo. Não vai dar tempo? Tá, tá vendo? Vamos começar aí mesmo. Ai, olha a sacanagem aqui, Marquinhos. Já põe em outro lugar as botes, então? Quer põe em outro lugar? Suave. Só guardaram ali. Você conseguiu pôr essa aí ainda, ok. Mas eu acho que você vai ter que usar duas boxes aí mesmo pra fazer essas galinhas. Mas tá ligado que é o Brucesa, viu, galera? É pra dificultar mais ainda. É, já deixa na galinha. Olha esses caras aqui, mano. Cara, então põe no red. Tipo assim, eu tô sentindo que você tá demorando pra tomar a decisão. Ou você já colocava o mano no lobo, ou você colocava no red. Começa a red, pô. Que se foda. Esse é o jeito mesmo. O cara na malandragem, velho. Quem quer o Django dele? Você consegue dar um tab? Será que ele começou topside? Porque a gente não vai ter essa informação, né? Mas eu acho que sim, pra jogar pro Eza, né? Vai, põe outra box aí, pode ser. Então, mano, o recomendado de Chaco, mano, seria fazer três campos gank. Quem sabe até dois, né? Mas vamos formar esse topside primeiro mesmo. Faz ele bonitinho aí. E tipo assim, mano, geralmente no Raelo, eu se tô contra Chaco, eu vou falar pro meu time lá tirar a box dele, tá ligado? Se a gente já tivesse essa malícia, eu acho que seria melhor você ter startado nos lobos, sabia, viado? Eu acho que no Raelo, esse é o drinzinho do rindinzinho, ó. Dá gosto e no Ezinha? Cara, imagina eu abro aqui a segunda tela, fico vendo os passos do Django inimigo e falo pra ele. Aqui nós não compactuamos com esse tipo de coisa, não. Esse cara não vai fazer esse cara ideia normal. Quer ir lá direto, mano, já que você é um Chaco? Eu acho que a KOS tem ir lá direto, velho. Vamos, vamos. Vamos embora. Caramba, mano. Como é que o Bruceso tá jogando de nó que hora e vai matar os dois, velho? Mataram os dois. Que alistar, idiota. Você tem que matar os dois, viu, paizão? Eu acho o melhor ângulo, ver onde é o melhor ângulo. Gosto dessa parede que você tá indo. Lembra que você tem Ignite. Beleza, já vai atrás do outro. Boxinha, ele vai se matar pra tu aí, dog. Beleza, beleza. Tá vendo que a gente observou que tava tendo essas tretas no bot. Fiz você ir reto enquanto você tava querendo ir pros lobos. Você, como jogador de Chaco, tem que aproveitar essas janelas. E você sabe disso. Farma o que você tem pra farmar aí e ainda vai agancar esse bot de novo depois que você fizer o clear, pode ser, velho? Aqui é campar o Bruceso, velho. Fazer blue sapo e vou bot. Pode ser. Ah, blue já vai bot já na sequência? Ah, vai ser o jeito. Vai ser tapa aí. Então dá ali. Então mete macha. Vamos ver se vai dar. Volta, volta, volta pra eles não te ver. Putz, paizão. Me fudeu aqui, Marquinhos. Putz, paizão. Vê se você consegue sair. Eu nem vi água, hein. Qual que vai ser seu primeiro item? Já vou falar um ponto aqui crucial, velho. É tia mate, fecha a bota, já tá com speed, prefere limiar. O que você prefere? Vai ser bota e espada longa. Pode ser. Eu tinha falado pra você, velho. Eu tinha literalmente falado pra você fazer o clear e depois pra ir pro bot, velho. É, você chamou eu aqui pra estar dando esse call, tipo, você é à toa, mano? É isso? Eu tô me sentindo aqui o idiota. Então agora nós vamos fazer esses golem aí o mais rápido possível. Nem olha o aronguejo. O golem vale mais com o aronguejo. Dá uma telada no top. Você como jogador de chaco tem que telar essas lanes. Possivelmente gank top. Lembrando que seu boneco é isso. É gank ponta a ponta. Pula essa parede. Você dá conta. Beleza. Boxinha? Boxinha? Só mata. Só mata. Só mata. Talvez precisava dar box, sabia? Pra dar o fur nele. Mas continua dando dano. Acho que a gente mata. Eu acho que você morre. Nossa! Ó, e faltou você demorar. Você podia ter tacado a faca antes. Se a Camille morrer, a culpa é sua também, velho. Ele ignora eu e a Camille, né? Ele ignora. Só que, velho, se você tacar a faca logo ali, ele ficava louco. A Camille completava, tá ligado? E você usou a box errada também, mano. Eu falei que você precisava dar o fur na box ali ainda. Vai ter dive top. Você não vai conseguir cobrar lá. As duas kills do seu time tá na sua mão. Não sei se você vai conseguir ser o carry não, hein, paizão. Dá pra confiar nele como carry, guys? Fazer a galinha que as lábias já tá na cena. A galera tá confiando em você, velho. Tô confiando em você. Eu também confio, mano. E você tem que ser o cara que vai carregar. Porque eu sei que tem a skill, velho. Ó, a gente sabe que o Shen tá sem flash. Mas acho que ele não vai vacilar lá agora. Fazer larva de chaco é bem ruim. Mas às vezes se você conseguir tirar uma, tá pago, tá ligado? Ó, você esqueceu de upar o nível da faquinha aí, ó. Hum, paizão. Mete e macha. Usa o ignite, usa o ignite. Usa tudo. Se ele morrer... Se a Ary matar ele, tá pago, tá ligado? O TG Shade só sai, só sai. Acho que se você já sai aí, é pras galinhas dele aí, ó, velho. Quer ir roubar as galinhas dele? Ele vai fazer larva. Não tem como você contestar aquela larva. Aí você pode curar na jungle dele e depois ir pro bot, mano. Acho que seria uma boa play. Porque o Alistar quer fazer play mid, hein? É, eu acho que vai ter que acompanhar o Alistar, velho. É melhor. Bot não vai ter como. Como que o Sup não tá lá? Só dá ali. Mete e macha aí. Nossa! Tá, tela bot. Como que tá lá? Foi dive? Tomou dive. A Camille na play. Acho que você acompanha, mano. Vai lá. Pelo menos a Oriana. Só que é arriscado, viu, velho? Você tem que dar um Qzinho sem que eles te vejam, velho. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Tá tudo dando? Vamos ver? Morri. Morri. É, guys. Aqui foi, tá? Aqui foi. A gente sabendo que é uma fila um pouquinho mais raielo, né? A Camille giveou uma wave gigantesca pra querer fazer algo aí. Aqui não é mais Lenzy, não, mano. Disse o Brucer. Tudo com... Olha o Brucinho. O Brucinho tá sabendo, já que nós tá ajudando o Chaco, velho. Cara, tipo assim, se você não faz a... Se você não morre aquela hora lá no bot, já tá tão suave. Ele tá aí, ele tá aí. Talvez dá tempo que você smitar, se liga. Faquei, auto-ataque, smite. Boa. Só sai. Acho que nem vale comprar com ele, não, tá? Gostei do C aí direto, bot side, velho. Vamos bot side e tentar outro gank, bot. Tem que matar o Brucer, velho. Tem, mano. Nossa, eles já estão de item fechado, velho. Eu uso dizer que vocês nem matam ele mais, bota fé, velho. Também acho que não, velho. Eu acho que a melhor pra matar aqui agora vai ser mid, velho. É, a Ary vai ter útil, ela consegue dar um setupzinho. Pega seu nível 6 e vamos lá aprontar, mano. Corre lá, mano. Corre lá que eu acho que dá pra cobrar um. Vixi, mano. E a Kaisa foi embora. Ó. Você também vai embora, né, Dog? Eu vou embora também. O Teddy é bobo. Galera, e aí, velho? A Kaisa subiu o barco e foi embora formar o Wave. Nossa, mano. Cara, esse Chaco aí, sei não, viu, velho. Mas assim, eu vou passar um paninho pra ele, galera. Porque Chaco realmente é um boneco muito ruim, né, velho? Acho que Chaco, ele é muito bom pra jogar no Loelo. Mas depois já fica complicado. E essa compa aqui não era muito clean pra Chaco, não. Não tinha nenhuma de carry pra eu ficar dando o IK, sabe? Verdade, mano. Verdade. A única pessoa que você vai antecipar que você nem tem mais dano pra matar. Ele é o Ione, né? É. Eu não consigo ver se você ganha nesse aqui mais, não. Mas ver se você tem janela aí. Eu também. Só tem duas aqui no meu time. E as duas são minhas? É gankar igual o idiota mesmo, mano. Vai lá, vai lá. Mete baixo aí. Lembra de usar a box, mano. Você tem que pôr a box pra dar fur no cara. Tá morto esse cara. Só mata. Morreu, morreu. Quer kill pra Camille? Pelo menos matar, né, Camille? Ela tem que matar, mano. Acho que, mano... Eu acho que é bom você pegar, viu? Como você tá de Chaco. E já olha aquele mid também, mano. Acho que dá pra vir aqui no mid, hein? Se a Ary acertar o Charme, esse cara morre. Passa uma trinket aí. E só vai, só vai, só vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Ela tem ult. É só ela acertar, pô. Ó, acertou, morreu. Só que ela não usou até agora. Vai usar agora. Meu Deus, Ary. Bom, tirou o flash do mid, pelo menos. E como a gente já sabe que esse ano tá sem flash, quando a Ary tiver o Charme de novo, o cara só morre, velho. E esse tipo de situação... É, então, esse tipo de situação é foda, velho. Se ela desse o Insta Charme, em vez daquele Q, o cara só morria, velho. Mas aí é foda, né? Tô falando que você tacar a box muito longe. Mas é que eu acho, galera, que ele tá botando a box aonde ele acha que o inimigo vai andando, entendeu? Na roda de fuga dele. Aqui, farmar seus campos logo aí, pra você não ficar muito atrás. Vamos fazer o seguinte. Esses três campos, se você tiver o gold do seu item, você dá B e pega. Se não tiver, nós tentamos criar Playbot. E olha que eu nem sei se você... Eu estaria fazendo o sapo primeiro. Mas já que a Ary tá descendo, será que talvez um 4 e 2 acho que dá, hein, mano? Dá uma olhada legal aí. Cara, essa Oriana, se você for querer encontrar no meio do Hill, você vai ter que dar um Insta R neles, tá? Vai lá. Você vai ter que usar os dois bichinhos pra bater e dar o dano. Quer pegar um embaixo da toa? Não sei se a gente mata aqui não, hein. Vamos ver se o Yone for bater na toa. Calma, calma, calma. Upa sua skill logo, Doug. Upa a skill. Vai lá, vai lá, vai lá. Box. Ute. Vamos ver. Vai saindo, vai saindo. Cara, você viu que você deu auto-ataque no Yone e você não deu nenhum de dano nele, velho? É. O que é isso, velho? É o Chaco 2024. Ute, eu fui perceber agora também que você foca o quê de Chaco, mano? Eu não focaria o quê não, hein, velho? Mas ok, paizão. Quer tela top? Eu achei que o Alistair ia pular e ele nem pulou. Tela top, tela top. Dá uma olhada, você tem que olhar, mano. Vê se você consegue... Como é que tá o HP do Shen? Vê o Shen também. Shen tá meio miado. Ah, o Shen tá low. Tá, você vai ter que tentar salvar esse cara. Mete marcha. Espera ele zaivar, não? Quer esperar ele zaivar? Box... Vai, 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 no Shen, rápido, rápido, rápido. Escolhe o Y. Pode ir, pode ir. Será que ele morreu pro Ignite? Possivelmente. Morreu, beleza. Será que você tem dano pra esse? Não. Só farm, eu que tenho pra farm. Pegar o Wave só. Pô, paizão, o seu time tem 4 kills. Por incrível que pareça, você participou das 4 e essa kill aí tá estranha, guys. Parece que o Brucesa tá desbalanceando essa kill total, véi. Acabando com o meu game, velho. Pô, Brucesa. E eles ganharam a lane antes de pegar o combo, né? Isso é verdade, véi. Nível 2 eles já tinham ganhado. Dois challenges no bot, né, galera? É, vai ser difícil, viu, Dog? Mas, bom, vamos jogando, mano. Vamos jogando aí, não vamos desanimar, não. Mataram Alistar, mid. Foi no mid isso aí? Foi, né? Dá uma telada no HP deles lá, vê se você consegue cobrar alguém. Ó. Ixi. Eita, melhor não. Beleza, pegou um. Cuidado com a olho aí, tá? Bora. Olha, o Ezinha já tá com um QW no chão, véi. Já tá com o triquete vermelho, só esperando você. Cara, boa sorte pra você conseguir matar alguém, tá? Tão roubando minha jungle aqui, hein? Tão roubando só jungle. TP bot de quem? Será que nós não vai no TP bot ali? Na real aqui não tem nada pra fazer aí, né, véi? Ui, Ioni. Tem nada, roubaram minha jungle tudo aqui. Tadinha, hein, galera? Como é que joga desse jeito, guys? Olha, ele tá 100% participação, pô. Só que o resto da lane do cara é podre. Ó, esse Ioni. Dá um dano nesse Ioni. Vambora, vamos fazer algo aí, ó. Eu não sei nem como, né, mano? Seu boneco já perdeu metade do HP, tá? Eu fui metade da minha vida. Não vai dar pra fazer o dragão. Vou tentar fazer aquele arauto lá. Ó, ele é espertinho, pelo menos em observar essas coisas, hein, galera? Gostei, véi. Não perder muito tempo. Talvez o top é interessante. Aí estão fazendo. Quer tentar? Ai, não tem como, véi. Não mata nunca, né? Tipaque. Vai, vamos arriscar, vamos arriscar. Olha ele beitando com o clone, guys. Olha ele beitando com o clone. Faquinha. Mais um outro ataque. É nóis. Como que não vai dar, porra? Dois segundos pro seu quê? Não deu tempo. Beleza, beleza. Por que você vai fazer a Tiamat agora? A Tiamat às vezes é boa pra ruxar. É, você teria que ter ruxado ela. Aquela Tiamat da de letalidade era um bom item pro Chaco, viado. Mas eu acho que você faz uma build de coletor e gume mesmo pra ver se consegue dar IK nos caras, tá ligado, véi? Nossa, não mataram ninguém. Ah, mataram. Levaram um. Vê se você consegue cobrar mais um. Eu acho que esse Ione dá pra você levar. Você tem Ignite, hein, dog? Wzinho na hora certa. Não deu dano. Beleza. Ó o outro ali tomando a gente da torre. Romei flash. É, realmente aí o boneco parece que não dá dano, né, guys? Puxar aquele precisa esnobalar, mano. E você ainda pegou as duas skillzinhas do early game, né? Peguei as duas skillzinhas do early game. Depois foi tragédias. Cara, se tem bruxessa de duel do outro lado, o mid e o top é duel. Quem é o duel do seu time? Só pode ser essa bot lane jogada aqui. Não é possível, pô. Olha o bot, vê se você consegue completar alguém lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Pelo menos o Ezinho. Usa IOMOS e vai. No Ezinho, no Ezinho. Tudo no Ezinho, tudo no Ezinho. Tudo, tudo, tudo. Uta. Beleza. Tá bom. É o último. Tá bom. É, matei o meu, né? Era shutdown ainda. Já compra o itemzinho da coletora aí, ó. Pô, guys, mas a luck pra ele também, né, tadinho? Tomou bruxessa full tryhard, coitados. O cara baniram Evelyn e Caim, hein, Marquinhos? Será que eles estavam dando gols? Realmente foi estranho. Mas eu acho que não ia mudar nada, viu, dog? Você tá de Evelyn e Caim. Paisão, aqui é sim no FF, nós vamos almoçar, né, mano? Já era. Vamos de almoço e academia, Marquinhos. Paisão, relaxa que não foi tanta culpa sua. Você pelo menos participou 90%. Tem todas as participações do jogo, né? Só aquele early gamezinho do você querer acompanhar aquele All-Star criminoso que foi pai. É. E você já joga LOL bem, dog. Realmente você é um cara que nem precisava receber esse coach, não, velho. Era melhor um ferro, bota a festa. É bem sincero aqui. Acho que eu já tenho esse LOL, Marquinhos. Você já tem esse conhecimento. É mais spamar jogo aí e fazer o possível pra errar menos. Tipo, você sabe o que tem que fazer, mas você ainda toma a decisão errada. Paisão, antes da gente ir embora, velho, manda um salve aí. Salve diferente, mano. Você consegue imitar algum? Salve diferente, mano. É, às vezes do Amumu. Você sabe o do Amumu? O Amumu que eu vi você fazendo ontem. Como é que faz mesmo, Kenzie? Ah! Não, aí você tem que falar assim. Posso te dar um abraço. Ah! Posso tirar seu cabaço? Que isso, irmão. Vai-te embora, linguiça. Valeu, hein? Olha esse cara aí, galera. Sei não, hein, mano? Sei não, viu? Esse é a Abelhudo Plus Master.